Música 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 Dessa vez até meu carro só pra ficar na caminhada. Eu também, eu gosto de... Eu gosto de outro mês também. Ai ai ai. Não dá certo nada. Eu sou um amaziguado que deveria recuperar, A CIDADE NO BRASIL 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 Seu irmão pobre A sociedade capitalista Nos ensina A ser individual Mas a verdadeira saída É conviver a ética moral A sociedade individualista Que se isola E não olha para os pobres O desperdício é muito grande Não há um meio Para se tornar nobres Infelizmente os seres humanos não se preocupa com o bom viver, todos devem ser inconscientes que o ciclo é nascer, crescer e morrer. Compartilhar a vida com os outros é um futuro garantido, é preparar uma vida nova para juntos estarmos inseridos. A tentação é não querer aceitar viver em comunidade, nosso individualismo é grande derrota para a humanidade. Viver efetivamente não se fechando a ninguém, pois a união é uma coisa boa, seja muito feliz também. A felicidade consiste em participar das mudanças culturais, já estamos participando felizes com a ética moral. Não deixei nada faltar, hoje o homem criou alça, na maior linha da sala, não pode ser. Não pode ser. Ah, não vai não, né? É de longe enxerga. Vem lá na rica de Zani Sousa. 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 Criado. Bacana. Ó que bom. Que bom. Meu, dá-me cada um. É uma mais novinha. É a mais novinha de todas. E quando a chegada tu sai pra lá, vai encher a estrada. Agora vai mudar de direção. Agora vou embora. Agora vai mudar de direção. Agora vamos embora. O sentimento é o momento A junhão se continua Por falar de mim Ser quem chegou e tá chegando Por esse jogo, eu tô aqui Sempre fui grande, alguém do seu E aí, tá? E aí, Peguel? Que imprensa, gente! O profissão de espírito, meu Deus E aí, gente! Tchau, tchau. 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 Tchau.